Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniela e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda borboletinha aqui. Eu fiz ela pequenininha porque eu vou usar como aplique. Olha gente, que linda! Se você quiser ela maior, você pode estar aumentando a numeração de pérolas, tá? Ah, e de repente, se você está vendo esse vídeo, gostou desse tipo de aplique aqui e quer adquirir, eu vou deixar o meu WhatsApp de vendas na descrição do vídeo. E se você também ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar também o meu Instagram, tá? Na descrição do vídeo e também passando aqui no vídeo, certo? Então, é isso gente. Se gostou, deixa o seu like, comenta o que você achou, compartilha. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já te convido a se inscrever no canal. Assim, você estará me ajudando no desenvolvimento do canal e estará me ajudando para que eu possa trazer novos vídeos para vocês, tá? E é isso gente. Vou estar vendendo essas borboletinhas aqui, ó, a partir de 10 peças, tá? Ó, pra colocar no laço. Colocar no laço onde você quiser, tá gente? Vai a gosto de cada uma. Então, vou te ensinar ela agora. Ó, pra fazer, eu vou precisar de pérola 8, pérola número 6 e pérola número 3. Vou usar isqueiro, tesoura e agulha número 7. Nylon 0,35. Olha gente, pra iniciar, eu vou iniciar com uma pérola 3, uma 6, uma 3, uma 8, uma 3 e uma 6. Desse jeito. Vou puxar até aqui o final do nylon e vou dar aqui 3 nozinhos. Aperto. Gente, desculpa aí o barulho, tá? Porque... Minha filha tá assistindo lá na sala. E aí, fica um pouco de barulho, mas acho que dá pra vocês entenderem. Ó, aqui eu vou queimar essa pontinha aqui que ficou. Aí, eu pego meu nó, gente, e escondo dentro da pérola 6. Ó, vai ficar esse daqui, ó, tá vendo? Fazendo, fazendo isso, vai ficar dessa forma aqui, eu vou colocar uma 3. Uma 8, uma 3, uma 6 e uma 3. Ó, tô saindo das 6. Aqui por cima, eu vou entrar aqui, ó. Sai de um lado dentro do outro. E vai ficar isso daqui, ó. Já formou a borboletinha, tá vendo? Agora, a gente vai só fazer o detalhezinho em volta. Aqui, ó, eu vou passar por dentro da pérola 3. Vou colocar 6 pérola de número 3. 6 pérola de número 3. Vou deixar essa daqui de lado, gente. Ó, essa da pontinha aqui de lado. Tá? Deixei ela e vou entrar aqui, ó. Ó, dessa forma aqui, tá? Aqui, eu vou colocar 4 pérolas. Ó, 4 pérolas. Vou entrar nessa pérola 3 aqui, ó. Ó, ela vai ficar desse jeito, tá? Aqui, eu vou fazer o quê? Aqui, eu coloco 4 pérolas. Ó, uma. Duas. Três. Quatro. Quatro pérolas, tá? Desço. Aqui. Vou deixar uma pérola de lado. E entro nessa pérola aqui, ó. Fiz isso. Vou colocar 3 pérolas. Uma. Duas. 3 pérolas. E passo por dentro dessas duas aqui, ó. Olha, essas duas aqui. Gente, não é difícil, tá? É fácil. Vai acompanhando o vídeo e vai fazendo o que você consegue. Ó, do jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer desse outro lado aqui. Fiz aqui, né? Fiz essa daqui e essa daqui eu vou fazer com vocês, tá? Que esse detalhe que eu fiz aqui é o mesmo que a gente vai fazer aqui. Agora, eu vou colocar 6, igual o outro. Ó, 6 pérolas. Vem aqui até o final. Deixo uma... Pra trás. E entro nessa daqui. Feito isso, eu vou colocar 4 pérolas. Ó, gente, 4 pérolas. E vou entrar nessa... Aqui, ó. Ó, eu entrei aqui nessa pérola, tá? Ó, e a borboletinha tá feita, tá pronta. Aqui, gente, sobrou nailo. O que eu faço? Eu, geralmente, pra aplicar no laço, quando sobra, eu não desperdiço nailo. Eu... Quando sobra desse jeito aqui, eu pego e já deixo na borboletinha e costuro. Costuro no laço. Mas, quando não sobra, eu vou e colo. Colo com a cola universal, tá? Mas, eu prefiro costurar. Ó, como sobrou aqui, eu vou e costuro no nailo. Só que aqui ainda sobrou o nailo que dá pra fazer outra borboletinha. Então, aqui eu só faço o arremato aqui, ó. Primeiro, eu passo nessa... Três aqui. Aí, eu passo isso daqui, ó. Ó, dessa forma aqui. Ó, dessa forma. E vou esconder aqui dentro da pérola. Pronto. Fez isso aqui, eu já posso cortar. Posso cortar. E queimo. Olha, gente. Ficou assim. Tá vendo? Ficou dessa forma aqui. Ficou assim. Então, é isso, gente. O vídeo foi esse. Se vocês gostarem, não esquece de deixar o seu like. E quero pedir pra vocês também, que comenta aí, gente, nos comentários. Me diz aí qual tipo de vídeo você mais gosta de ver no canal. Se é esse tipo de artesanato com pérolas. Ou se você gosta de ver vídeos de laços. Passo a passo de laços. Tá? Porque daí, eu fico sabendo o que vocês gostam de ver no canal. E vou estar trazendo pra vocês. Artesanato com pérolas ou com fita, né? Laços de fita. Tá? E se você quer adquirir também esses apliques. É só entrar em contato no WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá certo? Então, é isso. Um grande beijo e até mais. Tchau.